Você procurar ser sucinto, de acordo, é bom que o Congresso lembre que cabe aos congressistas deliberar sobre leis. Eles legislam, eles fazem as leis. Agora, o que me incomoda é a velocidade com que eles aprovam coisas que atendem aos anseios da bancada da bandidagem e ignoram problemas reais que eles poderiam resolver com leis do tipo. Por exemplo, como é que fica o ex-deputado Daniel Silveira, que não consegue sequer a progressão da pena, a redução da pena, para falar um português mais inteligível, não tem direito a isso, ficam cobrando multas, depois apresentam mais exigências, etc. Os problemas reais têm sido ignorados pelo Congresso e eles não esquecem uma única oportunidade de beneficiar os que têm culpa no cartório. Obrigado. Obrigado. Obrigado.